Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Tô vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano De fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alto do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano E fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra carinho Por esse amor Eu me engano E fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra carinho Vai senta aqui comigo Que eu quero olhar Esse rosto que o tempo fez mudar Mas sempre será O meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir Se é pra cor Pai, você não errou Pai, você não errou Você tava certo Mas eu não tinha Você por pé Pra me mostrar O caminho, pai E quando eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino que chora Pro céu não vai Pai, eu quero ouvir Essa voz Cansada que um dia me Falou de uma estrada Que a gente vai E não saber se vem Voz protetora Que me disse tão forte Existe azar Mas existe sorte Existe o mal Mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho, pai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente Estar um dia Só pra dizer Obrigado, pai Faz seus passos Mas lendo Sua voz Tremendo Parece que Estão lhe Dizendo Meu filho Eu Quero descansar Pai, você tem sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada Não calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor E de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Se seus olhos Pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Choram as costas Se o perfume agora se transforme em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as costas Choram as costas Choram as costas Choram as costas Como o passado de atas machucadas Nos meus sonhos de globo Choram as costas Choram as costas Choram as costas Estes obras da alma Cagem Na pura linguagem E o amor Por que já sei E te perdi Eu quero sonhar Eu choro contigo Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Vai me macho, queimba Nem meu coração Não há minhas almas Não há minhas almas A pura limpa Nem meu coração Não há minhas almas E entre outras coisas Não há minhas almas Por que não quero estar aqui Sem seu perfume Por que já sei E te perdi E entre outras coisas Eu choro contigo Eu choro contigo Eu choro contigo Eu choro contigo Eu não quero entender Música Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma porta à noite, e uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor Vim curar a dor, desse mal de amor, da boate ar Quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir Minha dama da noite, estava comigo, também foi embora Deixaram-se as voltas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silenciei o mundo, parado e vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui Eu não bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Você me pede na capa E eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueço Posso fazer sua bondade, atender seu pedido Mas esquecer é bomagem, é tempo perdido Ainda ontem Mas esquecer é bomagem, é tempo perdido Mas esquecer é bomagem, é tempo perdido Ainda ontem Fosse um milhão Fosse um milhão O bem redornei, na areia, branca em acente, então te esperei, ouvi os teus risos, que era um vinho, e uma onda, trouxe aos meus pés, e eu chamei, chamei, alinei, estou aqui, e eu chorei, chorei, e o mar, só por ti, me esquei na areia. Teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim, a onda mancha, tudo apagou, a mesma esperança, e te encontrar, e eu chamei, alinei, e eu chorei, E eu chamei, chamei, alinei, estou aqui, e eu chorei, chorei, e o mar, só por ti. Aceito tudo de você, tiro de mim, só pra te dar prazer, troco meu jogo por novela, eu futebol do cem mil rosas amarelas. Peve a cabeça, sempre que esqueço, o dia e o mês, o primeiro beijo, e no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino, só te amar, só te amar, meu sentimento não te enganar, você não pode saber, sou nada sem você, e se você partir, Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar Sinto tanto de você Viro de mim só pra te dar prazer Pra com meus olhos por novela Meu futebol dos cem mil rosas amarelas Melha a cabeça, sempre que esqueço Um dia e um mês, o primeiro beijo Vim no banheiro, sempre reclamando Meu jeito de menino Eu só não te amo Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Eles não pensam, eles não pensam em fazer amor Compromisso, mostra de gandaia E não quer se amar, mas o que é tachara O que é tachara, o que é tachara O que é tachara, o que é tachara Não consegue mais parar O que é tachara, o que é tachara E não consegue nem parar Embaraçado, difícil até de andar Bebe, 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 bebe mesmo Bebe até cair no chão Bebe, 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 bebe mesmo Bebe, fica sem noção Quando ela entrava, que é a terra, que é tudo assanhado E acho que a gente tem a sensação E se a gente conhece o aberto, deixa o seu recado Toda carona de barra no seu colchão Ele só pensa, ele só pensa em fazer amor Compromisso, mostra de gandaia E não quer se amar O que é tachara, o que é tachara O que é tachara, o que é tachara E não consegue mais parar Está muito louco, está descontrolado E não consegue nem parar Embaraçado, difícil até de andar Bebe, 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 bebe mesmo Bebe, 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 bebe mesmo Debe, bebe, BBca sem noção Quando ela entrava, que é a terra, fica todo assanhado E acho que a gente tem a sensação Deixa o bicho, deixa o seu recado Toda carona de barra no seu colchão Ele só pensa, ele só pensa em fazer amor Compromisso, mostra de gandaia E não me assinava 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 Nesta palavra de relançar Stop, 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 que ela é só O amor que vai descendo devagar A solteira sozinha, sozinha no meu Mas é pra curtir, não tem que levar Meia hora do chover, mudando na flor Não tem amor Ela é o sonho deles e o pesadelo dela Você pode até levar pra casa, mas só se for na tela Só se for na tela Stop, 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 que ela é só Nesta palavra de relançar Stop, stop, que ela é só O amor que vai descendo devagar Stop, stop, que ela é só Nesta palavra de relançar Stop, stop, que ela é só Nesta palavra de relançar Stop, 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 que ela é só É pra escutar a parte devagar Stop, stop, que ela é só Stop, stop, que ela é só Stop, stop, que ela é só O amor que vai descendo devagar Teve que ela é só Alô, 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 alô Alô, Vondônia! Alô, Acre! Pode ser, amor. Alô, Pará! Alô, Rio de Janeiro! Alô, meu doutor Cretinho! Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque está esforçado de ser um remédio Pra curar o seu teto quando o seu sobrou Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai despear para os fris Ele foi o olho Lampar no chão Alô! Alô, Izzy! Alô, Izzy! Que é você? Alô, Pedrinho, vem cá! Alô, Churão! Alô, Norão! Atença o telefone Eu quero que visque o meu nome e a sua gira Esqueça o meu telefone e eu me liguei mais Porque já estou cansado de ser o meu pé Cansei de ser o seu valhado e fazer o que eu me fiz Cansei de curar sua voz quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai buscar para não ver o telefone que não pode chamar Segura Brasil! Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você Que é por isso que voltei pra nossa casa Que saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei É por isso que voltei pra nossa casa Se vai me perdoar De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Sofro querida por quererte tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Destes para outro o seu coração Sonhei que era assim Mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração É saudade Com o homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja devida Mas sempre aparece Descente surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos que encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos que encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Sofro querida por querer que tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Destes para outro o seu coração Sonhei que era assim Mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração É saudade Com o homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos que encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos que encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar É saudade Vamos pra pesca juntos Vamos para peça juntos Estou paixão do meu amigo Por que você me olha assim? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer Agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Canta com a gente assim, ó Se o coração não quer acreditar Confie em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói Me causa insegurança demais Pra você superar Tenho uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói Que causa insegurança demais Pra você superar Tenho uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Diz que é uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Diz que é pra sempre que esse amor é pra valer É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que ainda não tem quem dê conta Não me compreende, é outra mulher Amante deste viola, me leva pra cama E faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende, é outra mulher Nossos vizinhos já sabem Lá em casa a briga é normal Que o bate-boca não para E a gente passa o dia inteiro quebrando o palco Somos iguais tão ligados A gente não se entende Depois que a briga começa Eu entrego os pontos Você não se rende Amante deste viola, me leva pra cama E faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende, é outra mulher Amante deste viola, me leva pra cama E faz o que quer De te abriga na frente Não me compreende, é outra mulher Amante deste viola, me leva pra cama E faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende, é outra mulher Amante deste viola, me leva pra cama E faz o que quer De te abriga na frente Não me compreende, é outra mulher Amante deste viola, me leva pra cama